A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Procissão em homenagem a São Jorge mobilizou religiosos. Ocorreu na noite deste domingo a procissão luminosa em homenagem a São Jorge Guerreiro, Ogum para os praticantes de religião de matriz africana. Umbandistas de Tapes se concentraram em frente à Brigada Militar por volta das 20h e saíram em procissão pela Avenida Cisbrasil, até o centro da cidade. Esta é a segunda procissão realizada pela FOTE, Associação da Festa da Oxum. Anteriormente, o evento era realizado pelas casas de religião, que agregavam simpatizantes e outras casas religiosas. Na Praça Rui Barbosa, houve manifestação dos representantes da FOTE. Durante as falas, foi salientado o caráter de denúncia contra a intolerância religiosa e pediram a união do povo de Terreiro de Tapes, que apesar das diferenças e da diversidade de casas, precisam estar unidos contra a perseguição, o racismo religioso, a intolerância e o preconceito. Plantar amor, como se diz, porque ódio, nós estamos cheios, esse mundo já tem bastante. Então, que essa caminhada sirva para nos iluminar e cada vez crescermos mais como pessoa e como espírito. Mas, não adianta tu ter a espada, o escudo, a lança, a proteção, senão não tiver quem carrega isso. E ninguém vai carregar sozinho. Nem o Conselho de Povo de Terreiro, nem a procissão, nem a festa da OJUM, nem que nós temos que pensar para frente e fazer um grande encontro. Vai ser feito por uma, por duas ou por um grupo de quatro, cinco pessoas. Nós vamos ter que se unir. Eu acho que se a caminhada do ano passado, se a nossa procissão luminosa do ano passado era para pedir respeito, era para lutar contra a intolerância e era para lutar para que nós tivéssemos uma ferramenta como o Conselho de Povo de Terreiro, nós estamos vencendo. A próxima, daqui a um ano, eu quero vir aqui e subir aqui e dizer, nós vencemos mais uma. Nós, povo de Terreiro de Tapes, se unimos. Axé a todos. A procissão teve o apoio da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Voluntários, que conduziram no caminhonete da corporação A Imagem de São Jorge, cedida pela escola de samba Apito de Ouro. O tema deste ano foi o combate ao preconceito, à intolerância religiosa e contra o racismo religioso.